a beleza tudo bem vocês aqui eu tô gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é como vocês podem instalar a rom euforia os versão 1.1 beleza o android dessa rom aqui é aquele android antigo né 5.1.1 lollipop beleza vocês podem ver aqui é só que carregar que o joguinho da google beleza você pode ver aqui a versão dela euforia versão 1.1 eu escolhi trazer essa rom meio antiga aqui pra vocês praia é porque essa rom aqui é muito boa mesmo ela sendo bem antiga né beleza ela tem várias opções de você personalizar ela aqui na no nas configurações no lollipop né e olha só quanto ela fez no antuto beleza só espera que carregar né olha só mano 34.221 no antuto beleza é bastante assim pra essa rom ainda né é no geekbench não vai dar pra fazer o agora score porque ainda vai demorar beleza a câmera dela é boa também né relativamente boa não sei se está mostrando aqui direitinho vou achar uma foto aqui de foto puxou o lado já tá aqui beleza exclui e é isso é continua com aqueles 9gb de armazenamento interno e expansão do cartão de memória até 32 giga beleza galera a esse daqui foi um pequenininho review aqui você pode por as coisas aqui na na você pode adicionar coisas aqui tem modo bateria e saber se você quiser tem reza tem um monte de coisa que tem a bússola também ó você pode apontar qualquer lugar e agora vou mostrar como você pode instalar essa rom aí no seu celular beleza precisar baixar rom aí no link da descrição beleza baixar o gaps agora dessa vez do android 5.1 lollipop minimal edition eu acho que já tá bom ou então é uma edição melhor vai vai tá aí na descrição o gato que você vai ter que baixar você vai ter que mover eles aí por seu cartão de memória ó você já usou procurar aqui ó a rom peraí eu podia os aí que ó eu podia os 1.1 jfl t t x x oficial 15 do 12 14 beleza bom agora você só vai precisar de desligar seu celular ou então reiniciar em recuperação pra você reiniciar com recuperação só precisa desligar celular apertar volume pra senão tão bom botão power esperar aparecer o logo do s4 é vai aparecer um negocinho aqui do lado vermelhinho e azul aí quando ela apagar de novo você solta o botão de volume de o botão power botão home e você só segura o botão de volume pra cima até a tela aparecer de novo e entrar no modo recover beleza eu vou estar usando recovery twrp mas eu vou estar deixando aqui no cantinho o do cwm beleza aqui a tela que eu falei ó não sei se vai dar pra ter que a tela que eu falei beleza tem que esperar que carregar é bem rapidinho aqui né às vezes às vezes não né aí já carregou aqui o recovery team win recovery project never show this beleza bom primeira coisa que a gente vai fazer é uai é de vencer do aip é de vencer do aip da ovic system data interno e cachê beleza só atua aqui embaixo e é isso no no cw cwm você vai ter que é o ip cachê é o at data set o aip cachê e o aip da ovic cachê beleza galera você só volta lá e seleciona install o p level e selecionar a pasta onde está o seu cartão do seu o seu cartão de memória e você vai lá e procura pela rom cadê eu foria os 1.1 jfl te xx oficial beleza só você clicar sobre a rom e só você confiar em flash beleza bom galera eu vou sempre indicar você usarem esse twrp aqui porque é melhor do que o cwm beleza enquanto que instala eu vou dar um corte aqui bem de boa beleza galera galera terminou de instalar aqui ó só tem que apertar voltar e agora tem que vir aqui ó gap 5.1.x minimal edição beleza eu vou estar disponibilizando esse esse gaps aqui pra você baixar pra você instalar essa rom aqui que é muito fluida mesmo beleza bateria excelente é performance muito boa mesmo esse gap daqui como é mínimo de chile mínimo de tudo mesmo é ele não quase não vai falar nenhum aplicativo do google você viu que não precisa nem cortar né pois só tem que vir aqui ó o aip cachê da salve que sorte o aip é se você tiver aí no no twrp se aperta voltar reboot se tem beleza ele vai dar aqui o reboot e enquanto enquanto reinicia e não se preocupe que isso é que não é aquele reboot da dação samsung é é bem rapidinho é enquanto ele reinicia eu dou um corte beleza e o celular já reiniciou e demorou um pouquinho tempo não namorou tanto a gente vai ter que selecionar lá português brasil né que vocês lembram do agri pop vai estar lá no meio e agora vamos pegar a configuração rápida lá beleza e é isso galera eu volto quando terminar a configuração rápida beleza que já voltei com o celular né e para quem ficou se perguntando que eu passei o ouvido inteiro com uma luva porque eu tô morrendo de fio ele era eu tô também aqui com blusa eu tô com menos uma pra fazer o toque do celular pegar beleza mas essa rua que como eu disse ela tem várias personalizações assim que pode fazer tem um toque muito da hora também se você quiser é tem um monte de personalização de tela de bloqueio essas coisas também né tem multitasking aqui também vocês não viram também multitasking só pode selecionar um monte de coisa que configurar e também é muito bom o desempenho dela beleza pode alterar essa coisa que também se você quiser tá como eu disse aí é essa rock está muito boa mesmo bateria está excelente beleza galera e eu recomendo muito que vocês instalem porque aqui foi uma das uma das dez melhores de 2015 beleza mandei as dez melhores roms de 2015 pro s4 beleza bom galera o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado baixo aplicativo do canal que está aí embaixo na descrição é o canal o aplicativo está muito bom mesmo beleza deixa o like se inscreve no canal e é isso galera valeu falou